Olá galera, eu sou o ponto com da relíquia do celular e hoje com mais uma relíquia para vocês Nokia 6131 ou o Batman, esse nosso amigão aqui ó Então, começando a historinha aí desse aparelho, aparelho lindo, top, que é o meu gosto É um dos melhores aparelhos aí da montadora Nokia Então, vamos lá Bom gente, no final aí de 2004, com o sucesso da Nokia aí, do Nokia 6060 Que foi o primeiro aparelho top da Nokia de flipper Quando eu falo flipper, são aparelhos que abrem e fecham, ok? Então, com o sucesso aí do Nokia 6060, a Nokia decidiu aí apresentar o modelo aí em 2005 Nokia 6131, porém este já com a câmera, né? E uma função aí do Bluetooth com infra voltado aí para toques em MP3, né? Então aí, o aparelho chegou no mercado rapidamente aí, ganhando aí o gosto aí dos brasileiros E muito conhecido também internacionalmente, tá gente? Então, esse é o Nokia 6131 aí, de 2005, tá? Esse nosso amigão aqui E hoje, ele vem acompanhado aí do Nokia 611, tá? Que está em rosa aqui E o Nokia 6131 E por que que eu decidi colocar esses dois parceiros aí nesse vídeo? Porque são aparelhos, gente, do mesmo segmento de linha, tá? Mesmo segmento de série Esse Nokia 6131, que foi o primeiro a ser lançado Depois veio o 611, tá? E depois o 6131 Vou estar aí rapidamente mostrando a diferença dele Mas vou estar especificando mais aí sobre o Nokia 6101 Que é o assunto do vídeo, ok? Então, vamos lá Vou estar pegando o aparelho aqui Para quem já teve aí Poder estar matando saudade E para quem aí é da nova geração aí Poder estar conhecendo aí Como era a evolução das lindos aparelhos, tá? Esse aparelho aqui Da Nokia Ela mandou muito bem aí em 2005, tá? Ele se aventurou aí até no ano de 2006 Até o final de 2006, tá gente? A Nokia teve aí uma venda bem legal aí desse modelo Mais de 90 milhões, tá? De unidades vendidas desse aparelho Já está aqui com a nossa etiqueta, tá? E vou estar aqui abrindo o aparelho E mostrando para vocês, tá? O aparelho aí hoje É... Quase princípio de agosto aí, né? De 2017, né? Então nós temos aí um aparelho de 2005 Em perfeitas condições, tá gente? Ainda funcionando, tá? Aí com plástico ainda na tela Olha, o aparelho está lindo mesmo Bacana Eu particularmente, ponto com, gosto muito dele, tá? Gosto demais desse aparelho É... Me identifico muito assim com a estética dele aí, tá? E até o funcionamento, tá? Então eu vou estar aí ligando o aparelho para vocês, né? Porque, como você sabe Aqui a gente não mostra só uma carcaça A gente mostra o aparelho em funcionamento, né? Vou estar aqui ligando Olha aí, aparelho muito bacana Muito bonito mesmo Sucesso aí de 2005 Tá aí com o logo da Nokia Aparelho original, tá? Aqui a gente trabalha só com o original Aí o logo da Oi Porém, desbloqueado para qualquer operadora Tá? Aparelho de chip, tá gente? GSM, tá? Funciona aí com os chips de hoje Aí de 2017 Tá aí com o logo da Oi, tá? Então, vamos lá rapidamente falando Por que esse aparelho fez tanto sucesso, né? E quais eram as vantagens dele aí na época Bom, gente Na época Com a logo lançou esse aparelho No estilo flipper, né? Que é o estilo abre e fecha O mercado já estava despontando aí Com muito pedido aí de aparelhos aí Nesse estilo flipper Tá vendendo muito Aparelho é nesse estilo Tanto que a montadora LG E a Samsung Investiram muito nesse tipo de modelo Então a Nokia para não ficar para trás Também vem com 6101, né? Porém ainda Com a antena externa ainda Né? Porque O sinal de aparelho A recepção de sinal Ficava assim Bem melhor, né? Embora atrapalhasse um pouco A estética do aparelho Né? Mas eu acho que caiu muito bem Nesse aparelho Veio igual a luva Até porque o aparelho Não é tão fino, né? Então essa antena Vem com o caminhamento aí Bem bacana Bem legal, tá? Então assim As qualidades desse aparelho Vamos começar aí com o visor externo, né? Para quem quisesse ver a hora aí No seu aparelho aí Né? Podia que tu está colocando aí O relógio aí Externamente no aparelho Para você estar vendo a hora Aqui você podia acompanhar A recepção de sinal de antena do aparelho Né? E aqui desse outro lado Você pode estar acompanhando aí A intensidade de carga da bateria Né? Então tudo Sem estar abrindo o aparelho Ok? Outra vantagem desse aparelho Também é a bateria Né, gente? É uma BL4C Bem bacana aí Tá? Ficava uma bateria aí Em moda aí É online aí É online aí Do aparelho Aparelho ligado, né? Muito bonito, né? Top, né? O aparelho ligado aí Ficava em cerca aí De sete dias Cinco a sete dias Tá? Então assim Uma bateria bem bacana Né? Também A durabilidade do aparelho Em si, gente É assim É bem legal mesmo, tá? Para quem aí Já tem oportunidade De estar abrindo um aparelho desse Né? Os componentes do aparelho A placa-mãe Né? É... Tudo o trabalho desse aparelho Tudo que é feito nele Na parte aí de engenharia Assim Tudo detalhado, né? E tudo assim Bem reforçado Uma placa assim Com a espessura bem grossa Né, gente? Então assim Um aparelho realmente feito Para durar Tá? Vou estar aqui rapidamente Mexendo aqui na grade do aparelho Aqui está no estilo rolante, né? Mas vou passar Para o estilo grade Que o povo conhecia mais O menu dele como Vendo por grade, né? Então está aqui O menu dele em grade, né? Aqui estão É bem simples, né? A grade da Nokia Dessa época de 2005 Mas também Uma grade bem útil, né? Aqui registro de chamadas Contatos Mensagem Configurações Galeria, né? Que também é muito usada hoje Onde se guardam os arquivos De imagem, vídeo E música, né? Aqui a multimídia Né? Onde fica a câmera Gravador de voz O rádio Aqui o PTT, tá, gente? Que é o O tal cabote, né? Que as pessoas se comunicavam aí Via Frequência de via rádio, né? Sem precisar Estar gastando aí Seus créditos, né? Tecnologia que era muito usada Na época, tá, gente? Aqui os aplicativos, né? Que tinha no aparelho E aqui o organizador Vamos estar aí Abrindo rapidamente A mídia do aparelho Aqui a câmera Né? Vocês podem notar aí Que é uma câmera VGA, tá, gente? Mas também É uma das piores câmeras, né? Uma câmera Sempre tem que ir razoável Para a época Não é uma megapixel Mas VGA, né? Então Essa daí É uma das diferenças Do modelo Do 6101 Para O 611 Tá, gente? Que a câmera do 611 Já é em megapixel Assim como a do 6131 Né? Vou estar Colocando os toques Aqui rapidamente, né? Para quem já teve E gosta de estar ouvindo aí Para estar relembrando aí Como era o toque Do seu aparelho Né? Os toques aqui já Não são mais monofônicos Tá, gente? Já são ponifônicos E já faz até Toque em MP3 Tá? O Nokia 6101 Já vinha com bluetooth E também com Info vermelho Tá, gente? Aqui do lado aqui, ó Já vinha com o info vermelho E o bluetooth E Para quem não sabe O que é info vermelho Nós já explicamos Em um dos nossos vídeos, né? Mas vou estar aqui Rapidamente mostrando para vocês Antes da tecnologia bluetooth Se usava o info vermelho O que é o info vermelho? Ele faz a mesma Conectividade que o bluetooth fazia Porém De uma forma mais baixa Né? Arquivos que eram transmitidos Por infra Por infra vermelho Seriam arquivos baixos, né? Foto com tamanho de cabalho de baixo Né? E arquivos de música Tinha que ser Bom É Os arquivos bem pequenos Músicas de um Dois minutos, né? E o processo do info vermelho Era feito dessa forma Aqui é o info vermelho do 611 E nessa faixa preta O info vermelho do 611 era o um Se encostava um Info no outro E passava o arquivo Né, gente? É uma coisa Né? Uma tecnologia mais arcaica Mas é o que tinha para a época E funcionava bastante O pessoal gostava muito, né? Às vezes aqui sujava Tinha que ficar limpando, né? Porque senão dava Mal contato na hora de passar E o arquivo não passava Então tinha que ficar bem encostadinho No outro Para estar passando os arquivos E depois sim Vem a tecnologia bluetooth, né? Então nessa época aqui Do 6101 6111 6131 Né? Os três já vieram Com o info vermelho E também Com o bluetooth, né? Então aqui vocês podem ver O 611 Né? Nesse estilo slide Sobe e desce Tá, gente? Não tem também O cartão de memória Como o 6101 também Não tinha O cartão de memória Né? Dois itens que vieram faltando Nessa série Né? Mas A Nokia Depois vem com o 611 É... O 6131 Já com o cartão de memória Tá, gente? Esse aparelho aqui Bem bacana O flip dele aqui É na mola Né? A gente aperta aqui O botão aqui Né? E o flip dele sobe Olha que legal Encostei até no outro aparelho A gente aperta o botão E o flip sobe Bem legal Acho bacana Né? Ó Aperta e o flip sobe Bem bacana A gente tem um vídeo Desse aparelho aí Especificando legal aí Né? As qualidades dele aí Os recursos dele Né? Então vamos focar aqui No 6101 Que é o assunto do vídeo Né? Vou tá botando aqui Na parte de toque Aqui o toque Da Nokia Né? Botei um grilinho aqui Deixa eu ver se tem Outro toque aqui Tem uma qualidade de som Assim bem bacana Bem notória Tá, gente? Um som bem equalizado Não trinca Olha Som bem bacana Assim bem alto Né, cara Então assim As pessoas aí Idosas Né? Pessoas que tem Um pouco de dificuldade Pra estar escutando aí Né? É um aparelho assim Bem recomendado Bem legal Né? Esse é o som O som da Nokia O mais conhecido Que vinha já no aparelho Mas o aparelho Também suportava MP3 Podia estar botando música Né? E colocando essas músicas Como toque Lembrando que a memória Não é tão extensa Né? Mas pros toques da época Se via bastante Era bem útil Né, gente? Aqui nós temos a tecla Aqui do PTT Né? Que é o Taka Bolt No caso a gente acionava E falava Via frequência de rádio Né? Aqui os botões laterais São os botões de volume Do aparelho Né? E Na parte da frente O visor externo Né? As LEDs do Teclado Azuis Assim, bem bacana Também, né gente? Até porque na época As LEDs do teclado Vinha aí Em laranja Né? Então assim Foi uma outra sacada A Nokia aí Que ficou bacana O teclado dela aí Com essas LEDs aí Em azul Ficou bem legal mesmo Bem bacana Então Esse daí, gente É o 6101 Né? E aí A família dele aí Em sequência aí Que é o 6111 Né? Em estilo Slide Sobe e desce Tá? E O 6131 Tá gente? Então aqui também tem o O fone de ouvido dele Um fone também assim Bem bacana Eu quis gostar no vídeo Porque É um fone assim Bem detalhado Bem legal Tá? Bem diferente dos fones de ouvido De hoje Né? Vocês podem notar a qualidade assim Né? É bem superior É um É um produto assim Bem mais detalhado Né gente? Bem mais bacana De ser visto Embora seja Bem mais volumoso Mas eu acho Bem mais útil Que os fones de hoje Né? Pra quem não sabe A frequência de sinal Do rádio Dos aparelhos de celular É feito através do fio do fone Tá gente? O fio do fone Trabalha como antena Trabalha como antena Pra tá É... Tendo recepção de sinal Das rádios aí Então Vocês podem ver Que é um fio assim Bem grosso Bem bacana Ajuda bastante Né? Em locais aí Que a rádio É ruim de pegar Né? Com esse fone aqui Ajudava bastante Tá? Aqui os detalhes do fone Olha Bem bacana mesmo Bem legal Né? Olha aí Aqui nesse estilo aqui De bolinha Achatada Né? Que eu acho assim Bem mais bacana Pra tá colocando no ouvido Né? Ao contrário desse debuchinho aí Que machuca muito Né? Esse aqui Ficava bem mais firme Aqui Na orelha Aqui né gente Aqui o logo da Nokia No fone Ele vinha com essa caixinha Tá gente Aqui você podia Baixar o volume E aumentar do rádio Sem estar precisando De colocar A mão no aparelho Outra coisa bacana Né? Embora o aparelho Já tinha Regulador de volume Aqui do lado Nos botões Você podia fazer Essa regulagem Também pelo fone Tá? Aqui No símbolo da Nokia Também uma tecla Onde você podia atender Nesse toque Ou você podia desligar Tá vendo? Esse toquinho aqui É uma tecla Né? Aqui a entrada Do fone Onde ia no celular Ao contrário de hoje Não era pino Tá gente? Ela é feita por contato Né? Então esse fone Entrava por aqui Na parte Inferior do aparelho Né? Entrava por aqui E ficava preso Aqui Tá gente? Feito por pino Né? Então se vocês notarem Direitinho Aqui na parte do meio Do fone Vou focar aqui Um pouquinho Na parte do meio Aqui do fone Vai estar faltando Alguns pinos Mas não é defeito Do fone Gente Tá? Ele trabalhava assim mesmo Tá? E aqui Você pode notar Que tem todos os pinos Então essas partes aqui Que não tinham os pinos No fone Eram as partes Que vinham os pinos No cabo USB Então Aqui Essas pinagens aqui Algumas eram responsáveis Pelo fone E outras Pelo cabo USB Porque os dois Eram conectados Nesse mesmo local Tá? Ao contrário do carregador Que era feito Na parte lateral Do aparelho Eu acho assim Isso muito bacana Né? Através desse orifício Né? Ao contrário de hoje Dos smartphones De hoje Né? Onde o carregador E o cabo USB Tudo é feito No mesmo lugar Né? Eu acho assim Isso é uma engenharia Muito errada Porque força muito Ali o lugar Onde pluga O carregador Né? E com seis meses Um ano Aí as pessoas Têm que estar levando Para ir para a ciência técnica Para estar trocando A entrada de carga Aí Né? Ao contrário Aqui desse Nokia 6101 Que o carregador Era a entrada Né? A parte Só para ele Né? E Outra coisa assim Bem bacana Era feito Através de pino Né? Eu acho isso Muito legal Através de pino Porque esse carregador Pino Né? Que a gente chama de P1 Preserva demais Né? E ele dura E ele dura bastante Era muito difícil Dar problema Aqui onde tem Essa entrada Esse orifício Né? Do carregador Era muito difícil Então Eu acho que esse tinha Que ter continuado Aí Fazer desse jeito Né? Uma entrada Para carga E a outra Para USB Né? Então Vou estar abrindo Aqui o aparelho Rapidamente Para estar mostrando Para vocês Que o aparelho Realmente Né? É de chip Tá? E uma bateria BL4C Bem bacana Dura bastante Tá gente Essa bateria aqui É a mesma Do Nokia 100 Tá? Então assim Não precisa nem de falar Mais nada Né? Dá para ver Que a bateria dura muito Né? Está aqui o aparelho Por dentro Mostrar a vocês Que o aparelho Realmente é de chip Está aqui com O meu chip de Tert Né? Aqui a gavetinha De onde fica o chip Né? Aqui a taxa Mostrando que o aparelho É original Da Nokia E o melhor Né gente O aparelho é finlandês Tá gente? Então é A época Que a Nokia Era Nokia Né? Então como disse vocês O aparelho não tem Entrada para cartão de memória Né? Não tem orifício nenhum Para cartão de memória Só A entrada do chip Né? Então Assim Mesmo que seja Uma tecnologia Um pouco atrasada Em vista de hoje Né? Ainda tinha os seus ganhos E qual que é o ganho Disse.com Gente A identidade própria Do aparelho Né? É um aparelho assim Feito com identidade própria É um aparelho único Gente Se a gente for ver direitinho Olha os modelos da Nokia Olha o segmento da série Né? Você pega hoje aí Vamos dar um exemplo aí Você pega hoje aí O Moto G1 Pro Moto G2 Moto G3 E o Moto G4 Você bota um do lado do outro O que você vê a diferença? Né? Tamanho de tela Às vezes Mas o design No fim das contas É tudo o mesmo Né gente? Agora se você ver Se uma pessoa Com um aparelho desse Né? A 30 metros de distância Uma outra pessoa Com um aparelho desse A 30 metros de distância Né? E uma outra Com um aparelho desse A 30 metros de distância Você rapidamente Saberia discernir Qual que é qual Né? Cada aparelho tinha Sua identidade própria Né? Eu acho bem bacana Cada aparelho tinha Os seus detalhes A sua forma Era bem trabalhado Né? Isso assim Era projeto Assim que É levado Para a diretoria Para a aprovação Um por um Né? Então assim É bem legal Bem bacana Assim É diferenciado Você não ficava Naquela mesmice Né? Não ficava enjoando Sempre de aparelho Como a gente faz hoje Né? Hoje o aparelho aí Como a maioria é Android Então as grades Aí no fim das contas É tudo igual Muda ali o processador Para cá Uma quantidade de memória Né? Mas no fim das contas Ali é tudo igual A gente paga aí Lançamento Né? Então eu acho assim Né? Por mais que vem sim Tem as vantagens sim Da telefonia móvel atual Claro que tem Tecnologia que ajuda bastante Né? As câmeras Né? A quantidade de arquivo Que suporta Tudo bem Mas em termos de estética Me desculpe Mas eu prefiro Os antiguinhos Eu prefiro Essas relíquias aí Que eu estou mostrando Para vocês Que eu acho bem bacana E dou muito valor Né gente? Então tá aí O Nokia 6101 Né? Aparelho lançado em 2005 Que durou até 2006 Tá gente? E ele só não prolongou Só não prolongou Porque a Nokia depois Veio com 6111 Tá gente? E aí qual que é a diferença aí Que a gente viu rapidamente Esteticamente vendo 61 já vem sem antena Que era um grande ganho aí Né? E O 61 já tinha o flash Coisa que o 6131 O 6101 não tem Tá gente? E A câmera Já é em megapixel Né? A câmera já é em megapixel E a do 6101 Era em VGA Né? De resto A grade é a mesma Os dois tinham bluetooth Os dois tem vermelho A bateria São duas Nokia boas Legal Né? E a outra diferença estética Que esse é slide Né? E esse É flipper Né? Então Só por esse motivo A Nokia não continuou Com o 6101 Por mais anos Tá gente? E depois do 611 Vem o 6131 Já com o cartão de memória Então vocês vão notando A evolução Né? Cada tempo aí Com a evolução Uma coisinha diferente aí Mais uma Sempre mais uma novidade aí Né? E a Nokia aí Naquela época Sempre quebrando recordes de venda Né? 90 milhões 100 milhões 120 milhões Só assim Né? A Nokia despontando o mercado aí Né? E Não era como hoje aí Né? Que a Nokia aí Fica aí em terceiro Quarto sempre aí Mas antes A Nokia aí Né? Tava na cabeça aí Despontando o mercado Então Essa é a relíquia aí Que eu queria estar compartilhando aí Com a galera aí Do meu canal Né? As pessoas aí Que curtem aí Os aparelhos antigos aí Né? Não só as pessoas aí Da minha época Né? Mas também as pessoas aí Da nova geração aí Né? Que tem gente aí Que gosta muito Tem muita curiosidade Que não acompanhou esse tempo Não teve esse privilégio Né gente? Então Tá aí O que ele tá mostrando pra vocês Nokia 6101 Tá? Aparelho de 2005 Lançado pela montadora Nokia Né? Bem bacana Né? Eu.com Como dizem vocês Particularmente Gosto muito Esse aparelho Né? Achei ele muito lindo Bem bacana mesmo Tá gente? Outra coisa aqui Antes de encerrar Antes de encerrar o vídeo Que ele tá mostrando Olha a capa de couro Gente Nem usa isso mais hoje Olha aí A capa de couro E como usava Essa capa de couro O aparelho O aparelho vinha aqui A gente botava ele deitado Olha que bacana Botava ele deitado Fechava a capinha Tá gente? Essa parte aqui A gente Homens né? Prendia no cinto Da calça E olha aí Um aparelho bem discreto Bem bacana Né? Até mulheres não comprava Essas capas de couro Pra jogar ele dentro da bolsa Né? Mas olha aí Aparelhinho Fala pra mim É bonito ou não é? Bacana demais Né gente? Muito bonito mesmo Olha só Nossa Eu lembro de muita coisa Quando eu vejo aparelho Nesse estilo Né? Dentro de uma capa dessa Vem várias histórias na mente Várias recordações Né? Várias lembranças aí Bacana aí Da minha vida aí Né gente? Então assim Creio que não seja só eu Mas também muitos aí Que acompanham nossos vídeos Né? Então Tá aí Mais um relíquio pra vocês Nokia 6101 Se você achou Que nunca mais Eu já vi um aparelho desse Nessas condições Né? E funcionando O ponto com Tem Nokia 6101 Da relíquia do celular Eu sou o ponto com Que a paz do senhor Esteja com todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau